Realizado hoje na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, em São Paulo, um ato ecumênico em memória das vítimas do terremoto e da tsunami que atingiram o Japão na semana passada. A tradicional serenidade com que os japoneses enfrentam adversidades, aos poucos, dá vazão a emoções mais fortes. O pior para eles é a ameaça nuclear. Não é terremoto nem tsunami, nada. Então, o pior para eles é o que está vindo, que não acabou ainda. Miyoko participou hoje, ao lado de dezenas de descendentes e imigrantes japoneses, de uma cerimônia em São Paulo para homenagear as vítimas do Japão. O culto ecumênico colocou lado a lado um padre católico, um pastor evangélico e um monge budista, todos filhos de imigrantes. Em comum também a preocupação com a vida de quem sobreviveu ao terremoto e ao tsunami, mas agora sofre com a ameaça da radiação. Eduardo morou cinco anos em uma cidade na província de Fukushima. Não sabe o que aconteceu com os amigos que deixou por lá. Eu não estou tendo comunicação com eles. Provavelmente é que eles moram perto da usina de Fukushima, que no caso seria na cidade de Odakamati e Namie, que foi menos de dez quilômetros da usina.